Vamos falar sobre a política, mas vamos falar um pouco do esporte. O Vini Júnior, melhor do mundo, será? Interrogação. Não, já não vai ser. Isso aí é uma sacanagem. É uma sacanagem. Depois de 17 anos, o Brasil poderia voltar até a famosa bola de ouro, que Ronaldo Fenômeno já carregou. Tem duas. Kaká, entre outros brasileiros. Roberto Carlos, se eu não me engano. Não, Roberto Carlos não. Roberto Carlos não ganhou uma bola de ouro. O último foi o Kaká. Não, teve Ronaldinho Gaúcho, teve Ronaldo Fenômeno. O último foi o Kaká. Bom, o ponto é, o Vini Júnior era a nossa expectativa para receber a bola de ouro. Porém, segundo as informações, me parece que o time inteiro do Real Madrid não vai para essa premiação. Exato. Porque tem um outro jogador, e talvez vocês conheçam muito bem, que é o Rodrigo. Sim, sim. É ele, Samitana. Da Espanha, do Manchester City. Então, vazou. Eu não sei como. O Kaká não joga a metade do que... Não, é assim, quando você vai numa premiação, por exemplo, se você está concorrendo ao Oscar, e você sabe que você não vai ganhar... Você não vai. Você não vai. Eu vou para vaiar o outro. Ah, cara, mas o Vini estava numa expectativa por tudo que ele viveu esse ano, e eu acho que ele jogou muita bola. Então, foi uma grande sacanagem. E aí, me parece que ele não vai na premiação. Está certo ou está errado? Não vai o último em todo. Olha, sinceramente, minha opinião que não vale porcaria nenhuma. Esse ano, eu nem faria esse troféu. Todos são... Nenhum merece, velho. Mas nenhum. Como assim? Nenhum. Tudo grosso pra caramba. O Vini se achando pra caramba. Chega na seleção, joga pior do que eu no time da Jovem Pan. Então, ninguém, ninguém. Esse ano, não precisava ter bola de ouro, velho. Ah, eu vou falar que fica um pouco triste. A gente torce para o futebol brasileiro. É um grande ídolo. Você não te pega muito, né? Olha... Não te emocionou nada. Tem uma bola de ouro. Nada. Ele está chorando. Você não queria ter uma bola de ouro. E você sabe que o melhor jogador, você nem citou da bola de ouro, que foi o Rivaldo. O Rivaldo. O Rivaldo é o cara menos... É o mais esquecido. É o mais subestimado. Mas é um dos melhores. Dos melhores. Ganhou já. É verdade. Ganhou a bola de ouro. Sim, sim. É o Rivaldo. Arrebentando no Barcelona. Estão falando que vai levar o... Olha ele aí, ó. Vai levar quem? Eu acredito que vai ser o Vini. Como assim? Ele não vai... E daí? Você pode não ir ganhar. Não, não. Mas já vazaram a informação. Já sabe. Não vai. Vazou a informação. Já vazou. Saiu no Léo Dias de lá. Léo... Léo Dias. Léo Dias. Léo Dias. É Léo Dias. Léo Dias. Léo Dias. Ele fofoquito. Léo Dias. Já saiu. Aí ele falou, não, então eu não vou. É igual você, Samy, com o prêmio que você vai receber aí. Não tá ligado, não. O Samy tá concorrendo com o Paulo Guedes. Ele vai? Eu acho que eu já perdi. Muito bem. Então tá bom. Então não vamos. Então vai ou não vai? Não vai. Não vai. Perdeu. Essa informação que você tá dando. Você também adiantou. Perdeu. Eu não adiantei. Eu tô falando de Léo Dias. Léo Dias. Ele é Léo Dias. Vou cravar aqui. Não é uma coisa... Vamos saber, porque é hoje. Não vai. Não vai. 99, Rivaldo ganhou. Hoje. E aí? E aí? Então tá bom. Tá certo. Samy, você votou? Chupa. Votou. Votou. Tá a votação aí. Por livre e espontânea pressão também. Mas São Paulo teve a maior abstenção de votos da história. Eu votei, mas me arrependo. Você se arrepende por quê, Samy? Ah, perdi tempo. É? Um voto... Faz sim. Não. Eu tô falando pra todo mundo votar. Mas se eu, no dia, não fosse, continuaria falando pra todo mundo votar, não mudaria a Mudaria sim. Você não sabe. Você não é adivinhão? Eu sou adivinhão. O que aconteceu é que a turma realmente foi a maior abstenção. A turma votou menos. Desde 96. Eu não sei se foi a chuva. Foi desde 96. Desde 1996. Está corretíssimo. E aconteceu aí que o nosso Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, venceu as eleições. E ele deu destaque muito para... Santos. Santos, a abstenção foi maior do que o primeiro colocado. Sim. Teve mais abstenção em Santos do que o voto do prefeito. Aqui foi o marco do segundo. O Tribunal Superior Eleitoral indica que 119 mil pessoas não foram votar em Santos. Deixaram de votar em Santos. Deixaram de votar. Mas vão no nosso show sexta-feira. Santos. O que mais? O que tem que ver, Emílio, que é o seguinte. Se gasta muito dinheiro e para o Boulos, me parece que foi a segunda tentativa dele, né? Se tornar prefeito. Não deu certo. A turma gastou dinheiro, viu? Gastou. Me parece que foram... Gastou o nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Mais de 55 milhões. Eu acho que não é pouca grana. Vou perguntar para o professor Samidana para que fazer. Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer uma mesa redonda. Nossa, espetacular sobre a eleição. Com especialistas. Com especialistas. O Gani está aqui e também o nosso querido Tomé. Isso. Eu quero saber quanto custou cada voto do Boulis. Ah, boa. Cada voto do Boulis. Faz as contas aí. A gente vai pegar os votos. Calma, calma. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Põe na planilha. Foi muito caro. Põe na planilha. Põe na planilha aí que a gente vai saber. Custou mais de 100 milhões o que eles gastaram, né? O Boulis gastou... Não, é o seguinte. 55 milhões. O Boulis. Só o Boulis. O Nunes 44, que também não é pouco. Mas isso nos dois turnos. Não é isso? Nos dois turnos, né? A campanha. A campanha. Tá bom. Então faça a conta. Daqui a pouco a gente vai saber melhor. Aliás, falando foda-me para a América do Sul, já que a gente está falando do Brasil, Venezuela a gente já sabe que está uma porcaria. Está bem soltinho hoje. Estou solto? Estou solto. É confiança, viu? Depois que eu me posicionei do Brics aí. É isso aí. Eu tenho uma... Foi aclamada. O Brics me deu mais força aí. E qual a novidade para essa semana do Brics? Eu vou te falar. Qual a novidade do Brics? Falei falar do quê? When the group of seven. Aí. Olha lá a Dilma. Você viu o discurso do... A Dilma está firme. O Putin, você não vai falar do discurso do Putin. Tomara Deus, né? Ele ficou quietinho, mas o Putin já colocou a diretriz e qual que é o plano dele junto com a China. Você viu o ataque de Israel? Lógico que eu vi. Eu vi o ataque de Israel. O Israel atacou o Irã. Avisamos. E atacou onde eles estão, onde eles armazenam o combustível sólido dos mísseis. Ou seja, mandou um recado para o Irã. Falou, ó, não mande mais míssel para cá, porque senão... Chega de míssel. Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Vai fazer palhaçada em outro canto. Um ataque... Mais de 100 caças fizeram esse ataque em Irã. A força abélica israelense é muito grande. O bicho vai pegar, hein? A força estratégica também do exército mostrou, acho que voltou a autoestima do povo israelense, inclusive, depois do que aconteceu com os peixes e por aí vai. Mas sobre essa notícia, depois dos bombardeios, me parece que lá em Teherã, o Irã está prometendo retaliar Israel após os ataques. Aí veio a fala do presidente do Irã, o Massoud, que ele publicou uma mensagem nas redes sociais, lamentou, obviamente, a morte de militares, porque foi uma operação muito estratégica, Emílio. Então morreu uma turma lá e ele está apresentando agora condolências aos soldados e me parece, de novo, quando é numa guerra, você vê que tem muito barulho, a gente tem que diferenciar o que é barulho e o que é verdade, que o Irã vai responder Israel e a gente fica, assim, com um pouco de receio de uma terceira guerra, porque já está, é uma retaliação aqui. Você lembra do último bombardeio? Agora com os BRICS. Não, o BRICS aí, o Irã pertence ao BRICS, a Rússia pertence ao BRICS, pertence sim. Não, ainda não. Não, pertence. Você está mandando mais que a Dilma. Eu estou te afirmando que o Irã pertence ao BRICS. Ainda não está, ainda não está, está numa negociação. Quem não está é a Venezuela e a Nicarágua. O Irã está. Está na negociação. Tem mais de 40 países querendo entrar no BRICS. O Irã está no BRICS. Do jeito que você está falando, até Cotia vai entrar no BRICS. Cotia ainda não entrou. Você está dando uma informação que você não sabe e eu estou te afirmando. Cotia. O Irã está no BRICS. Ainda não. Sami, Dana, você que acorda, por favor. Checando outra coisa agora. Pedi para o Sami acordar agora. Não conseguiu pentear o cabelo. Parece minha mulher. Pede 20. É uma coisa de cada vez. Boa, Sami. É isso aí. Essas mulheres que não enchem o saco. Isso aí, Sami. Muito bem. Vai, vamos seguir. Segue lá, segue lá. Bom, Sami, então tá bom. O que teve também foi o aumento... Você pega aí, checa, você. Vamos lá. Eu estava falando da América do Sul. O ex-presidente, não sei se vocês viram, o que aconteceu na Bolívia. Aliás, a Bolívia também que tomou uma posição nada diplomática, falando mal. Também quer entrar no BRICS. Também quer. Também. Mais uma que quer. Tudo uma boa. É isso aí. Mas você viu o que aconteceu com o Evo Morales? Divulgou um vídeo aí de um ataque a tiros no carro dele, que ele estava viajando. Segundo as imagens... Mas ele tá morando... Ele mora na Bolívia. Não sei se é Cote a Bamba ou a Paz. Não, ele tinha... Não, ele não tá... Ele tá dando um miguel. Ele não tá mais na Bolívia, o Evo Morales. É. Ele tava no México, aí ele foi pra Argentina. É. Ele tá meio procurado lá, não tá? O Evo Morales. Tá, tá procurado. A galera tá na casa aí. Onde é que ele tá esse maluco aí? É, viralizou muito na internet ontem, inclusive, que o motorista dele, né, foi atacado. Ele tava no carro. Aí tem um vídeo aí que é um pouco assustador. Sami, onde tá o Evo Morales? Por favor, dá uma pesquisada aí. Evo Morales, dá uma pesquisada rápida aí. Mas sabe que a Bolívia também é um lugar aí que a gente sabe que beira com uma situação muito triste também. Um país que eu acho que é muito comunista. E a gente sabe qual que é a situação desses países que acabam tendo ditaduras como os que querem entrar no Irã. O governo boliviano disse que não tem nada a ver com esse atentado. Então tá uma situação aí, uma vertente aí. Evo Morales falando que sofreu um ataque. E o governo fala que não tem absolutamente nada a ver com isso. Veremos aí. A gente vai apurar com a nossa equipe de jornalismo da Jovem Pan, que é muito competente. Mas meteram bala no carro do cara. Meteram bala e o motorista ficou ferido. A cena é muito assustadora, até não vou colocar muito, pra poupar a nossa audiência e não trazer uma imagem tão forte. Verdade. Numa segunda-feira precisa... Não pode colocar? Tem sangue. Tem sangue. Você sabe que existem diretrizes da própria plataforma, né? É verdade. Walk. Plataforma walk. Não, a plataforma diz que não pode ter senos de violência. Sangue, guerra, brigas. É. A gente gosta muito de brigas de russos, por exemplo. O doutor Coragem pediu pra não passar sangue. Tem, tava grifado. Doutor Coragem. Sangue não pode. Não pode, Dedê? Pode ou não pode? Você também é frouxo. Sangue nem arma. O dia que você falou o negócio... Não, você falou o negócio lá do debate da Globo, lá o programa da tarde que ficou passando o debate inteiro. Tava inteiro. É, o YouTube inteiro. O Delário fala que o nosso. O nosso, né? Tá feitando da volta. É, quer me enganar agora. É que é um termo mais jovem, Amílio, que chama Strike. Então o Delário tem que chamar Strike. Não, não é Strike. Não tem nada de Strike, não. Ó, cidade de China... Ó, voltou. O Wi-Fi voltou a conectar. China Rota. China Rota na Bolívia foi o atentado. China Rota? China Rota que eu não conheço também. Não, não, mas eu queria saber se ele tá morando lá ou ele mora. Sim, aparentemente sim. É, porque ele tava uma época... Ele tava por agir, né? Mas tá lá, tá lá. E o que que deu lá com aquele... Teve lá um atentado? Teve um atentado, não. Teve uma tentativa de tomar o poder na Bolívia. Ah, lembra. O que que deu aquilo? Aquilo foi uma coisa armada, né? Você viu? Não, mas o que que deu? O que que aconteceu? Absolutamente nada, porque ele continua no poder. Mas você deveria pesquisar mais antes de fazer uma pergunta que eu também não sei. Mas você não sabe. Você trouxe a notícia, agora não sabe. Eu trouxe do Evo Morales. Joga com o Pemim. Não, na época a gente até... Engraçado. Você não pode fazer uma pergunta. Ele vem agora com o Pemim. Agora eu sou. Tem que saber na Bolívia. Tem que saber. Tem que defender Daniel Zucker, não. Porque na época a gente até falou que aquela manobra toda tinha possivelmente sido forjada. Então por isso que não deu em nada. Dei informação. Não, não. Foi forjado? Sim. Já sabemos. Mas queremos saber o que que aconteceu agora. Como é que está agora? Nada. Controle total. É que nem lá que você estava com medo. Você está com medo do Irã. Eu falei, não tenha medo do Irã. Eu não tenho medo de nada. Você já viu a defesa aérea do Irã? Você já viu os caças do Irã? Os caças do Irã são de 1960. É, tudo Gurgel. Você já viu. É tudo do Gurgel. Sim, igual na Rússia. É tudo Engesa. Sim. Ele tem lá que é Engesa. E o Irã, a defesa do Irã é da Engesa brasileira, que ele anda de Passat. Tem óleo. O Irã, os carros são Passat. Lembra do Passat, Antigo? É tudo no Irã. Os carros são tudo Tico-Tico. Fica tranquilo, porque o Israel tem muito poder. Você se lembra que você estava com medo? Não é medo. Você estava com medo. Você falou que o povo ia derrubar o Maduro. Está lá o Madurão. Aguarde. Está lá o Madurão. A gente quer a mudança e você sabe que o Tomé é um cara que já visitou muito a América. O que tem o Tomé? O que você está pondo na conta do Tomé, velho? O Tomé teve em El Salvador e ninguém acreditava na política do Bukele e ele mudou o país. Então, se a gente continuar com as mesmas políticas, com as mesmas pessoas e achar que não vai ser derrubado... O coronel diz que funciona lá, não vai funcionar aqui. O Bukele foi lá e transformou o país. A Venezuela é um país que foi muito rico, que merece o nosso respeito e vive hoje sob uma ditadura. Se você acha que o Maduro é um cara legal, então está bom. Não, não estou falando isso. Então, beleza. Aparecer o candidato. É, candidato. Se você... Você que apoia o Maduro. Eu que apoio o Maduro. O Maduro vai ficar lá. Eu que apoio o Maduro. Ele falou como se o Maduro estivesse na pizza do Sammy ontem. Eu sei o teu plano. Como se o Maduro estivesse na pizza do Sammy ontem. Abra o olho para a nova ordem mundial. Parabéns, Gani. Sucesso total. Falar no Gani, queria fazer uma pergunta para ele, mas não agora. Daqui a pouco você responde. Ele está impossível. Daqui a pouco a gente conversa. Ele está impossível. Aliás, um abraço para a turma da V4. Eu vou mandar um inbox também, que eu estou com algumas empresas aí de investidas. Emílio, você sabe que deu um aumento terrível no azeite. Depois que ele está... Ele está morando numa mansão. Eu queria eu morar numa mansão. Ele está morando. Queria eu. É o Uber dos negócios. Eu sou o cara esforçado. Uber dos negócios aqui. É um café, um contrato. Um café aqui, um show aqui, um restaurante, uma mansão, uma palestra. Muitos filhos, muitos filhos. Ele está impossível. Eu passei na frente ontem. Mas ele merece. Passei na frente, na frente da mansão. Na frente. Deu R$25,00 de Uber. Segurança. O quarto do SEM é o tamanho da minha casa inteira. Seguranças de preto na porta. Sim. Com o terno que foi no meu casamento que eu dei. É incrível. Com o terno do fuzil. Boa. Muito bem. O que mais? Vocês estão muito... Agora eu lembrei, realmente. Vamos lá. Falar o aumento do... Não. Fala um dado. A minha vida pessoal. Não é legal estar me expor. Vou pedir isso. Está um pouco mais de... Então não compra uma mansão. Não, não é legal isso daí. Você compra uma mansão maior do que a do Amil, Cari. Ô, Gueré. Eu vou falar uma técnica das pessoas ricas, né? Dessa mesa. Que eles fazem isso para se sentir até junto com a gente. Mais humana. A turma tem muito dinheiro aqui. Fica falando que os outros têm mansão. Mas se eu mostrar aqui, eu... Começa a falar. A turma não está fraca. Vamos falar o seguinte. Você fala pouco dessa parte da economia, Samir. Aliás, não tem muita economia no teu quadro. Eu tenho percebido. Por isso que eu vou até te puxar aqui. Eu vou te ajudar. Não, é dando dura. Não. Não, dando dura ao vivo. Se ele não fala, eu vou ter que falar. O aumento do preço do azeite está fazendo os mercados colocarem proteção antifurto. Isso não é economista de segurança. Não, é o aumento. Por que o azeite está aumentando, meu querido Samir Dana? Por quê? Esta é a questão que eu te faço aqui. Por quê? Por causa do clima. É por causa do clima? Não, não é. Teve uma praga. Sim. Em Puglia. Boa. Na Itália. Teve uma praga lá que estava morrendo lá. As oliveiras. As oliveiras. Mas a praga foi por causa do clima. Não, então. Não sabe direito. Então, eles investiram muito dinheiro para resolver esse problema lá. Mas parece que está resolvendo esse problema. Eu acho que isso aí é num período que teve problema do azeite lá com essa praga. Que fez o preço disparar no mundo. Aí são as oliveiras. Foi o TP. O TP pode ajudar. Que o bem do mundo foi a... E o TP. Foi a seca. Você está certo. Que atingiu a Espanha nos últimos três anos e no Brasil. Segundo o IBGE, o produto ficou quase 50% mais caro em um ano. Então, assim, está caro o azeite, está caro a carne. A gente está sem poder de compra. Eu estava vendo uma análise que, por exemplo, um milhão de reais. Hoje você se sente um milionário, correto? Um milhão de reais hoje não vale absolutamente nada. Olha o que que está falando. Claro. Até um milhão de reais. Olha o Marinho Mansão. Eu estou com a turma de investidores. O dele custa isso. Um milhão. Antigamente... Se compra com um milhão de reais. Não, eu estou falando da turma de bilhão. Que é essa turma aqui da minha esquerda. Os dois. Espando bilhão. Essa é a grande verdade. Não é nem eu. Eu não estou falando que um milhão não é dinheiro. Um milhão é muito dinheiro. Um milhão não passa a compra do mês. Mas a gente perdeu o poder de compra. A gente está vendo o dólar disparar. E a gente sabe que pela nova ordem mundial... É a verdade. O dólar está disparando por quê? Alguns motivos para isso. Não, mas hoje é que... Protecionismo interno do Donald Trump e também inflação. Mas depois eu te dou uma aula sobre economia.